Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal e já peço a vocês quem não for inscrito se inscreva deixe seu like deixe seu comentário isso é muito importante para o crescimento do nosso canal pessoal a gente está voltando com a série mods novos e olha os mods top que foram liberados hoje pessoal particularmente tem um aí que para mim vale muito hein bora lá conferir pessoal aqui tem dois modos feito pelo emerson dentinho e um feito pela grimod tá eu não pude apresentar esse mf para vocês quando ele saiu se não me engano esse mf da grimod é uma equipe nova que está surgindo aí tá então ela vem surgindo aí com força total e está ganhando espaço na mod também eles estão mandando esse tratamento foi aceito e eles mandaram mais uma atualização dele então não me lembro muito bem o que foi da primeira vez só queria mostrar para vocês ele agora é agora que eu tô tendo a oportunidade de apresentar para vocês tá bora lá conferir é um trator muito top pessoal particularmente eu achei muito bom gostei muito dele pelo design pelo pela cor enfim né pela pela robustez que eles fizeram ver né olha para vocês verem que tratorzinho muito bem feito um trator para o sítio olha o trator para jogar lá no cristalino v2 ó olha isso aí olha só o recorte a modelagem que eles fizeram tudo perto da originalidade pessoal é 100% original quem não conhece esse aqui é o verdadeiro 4307 olha aí pessoal ele vai estar aqui na categoria de tratores pequenos tá ok e vem aqui ó e lembrando que o link original de todos os modos vai estar na descrição do vídeo ok ó é ele consegue chegar até 30 quilômetros por hora o máximo deles 80 cv é o mf430 então ele vem na versão traçada como vocês podem ver e na versão simples tem uma versão simples dele ali é o multipolar das rodas das rodas não esse aqui é do design que é do paralama que o paralama que vem na lateral mas enfim ó pesos frontais né ó e frontal sem peso frontal os paralamas como eu falei para vocês é os fenders frontais são esses aqui e os fenders traseiros deixa eu só dar uma olhada aqui para onde vai essa cura aqui não apareceu o lugar desse multipolar não mas enfim é os dois paralamas ó ele com os dois paralamas os adesivos que são os que vão aqui na capota não dá uma série de dedos aqui na capota galera do arroz é galera do tomate e galera da silagem olha para vocês verem que top tem mais um não voltou galera do arroz é a mesma coisa que eles colocaram deveria repetir isso aqui é meu gps e isso aqui é a configuração do motor para que vocês verem adesivo aqui ó 4306 4307 4305 de novo né 05 57 cavalos o 06 com 67 cavalos 107 com 80 cavalos 4307 o conjunto dianteiro que tem ele modelo padrão tem o conjunto dianteiro já com essa grade frontal instalada e para que vocês verem vai dar para ver direito e tem ele normal e é a rodagem alta que é essa alta mais pesos alta mais peso duplo é rodagem baixa que essa para passar veneno é a baixa com peso baixa com peso peso duplo pneu fino fino com peso ele simples 4x2 simples com peso simples com peso duplo aí depois vem os pneus arroz eiro assim as rodas cônicas que é para arroz também e ele volta para rodagem alta olha que top parabéns é pessoal da grimo de ter feito esse 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 pequenininho para a gente aí que fala e vale muito pessoal o tratorzinho desse que ajuda bastante no sítio viu bastante 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 então parabéns a pessoal da grimo de estamos juntos sempre precisar do boiadeiro gamer é só chamar ok tamo junto é pessoal esse esse subsolador aqui foi feito pelo emerson dentinho tá que é um cara também que ele vem se destacando aí o pai é o ursa hoje ele conseguiu mandar dois montes parabéns a ele e olha que top olha olha o subsolador que ele fez muito bem feito e olha aí o top mais top mesmo pessoal tá aqui na categoria de arado vocês vem até o final com certeza ele vai estar aqui ó lizard lan 700 necessita de de 140 cavalos 7 metros de largura e recorre 15 quilômetros por hora só o disto corte dele as hastes aqui atrás e quebra-terrão o multicolor todo funcional e olha lá para vocês e aí e aí a lei o top né muito top mesmo parabéns ao emerson dentinho por ter feito esse bruto aí para a gente e mandou e foi aprovado e se saiu tá no canal do do boiadeiro gamer né olha aí que top lembrando que o link original de todos os modos vai estar na descrição do vídeo e aqui mais um mod dele também parabéns mais uma vez cara esse bh aqui eu vou falar uma coisa para vocês eu fiquei fã porque é muito real gente é muito real esse bh eu trabalho já trabalhei num agora essa safra passada eu trabalhei em um bh desse particularmente gente não tem nada que não é seja original desse trator olha para vocês verem e olha os pneus olha o modelo olha o detalhe do escape lá em cima lá olha lá aquele quadradinho é a mesma coisa do 140 da vida real o tanque de diesel quadrado é o mesmo o mesmo tanque de diesel esses 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 recortes no motor aqui que vocês estão vendo é o mesmo não tem nada de diferente aí olha os pneus e olha isso o top mais top mesmo parabéns ao emerson dentinho é um cara tá se destacando aí vai meu abraço aí e se precisar de mim também se tiver oportunidade aí para a gente e olha o painel desse trator gente olha interno desse trator muito top muito top mesmo olha aí tudo original capota olha aí e sem contar pessoal que olha só o orômetro né olha lá ó e aí e aí e aí e aí e aí e como muito bem feito esse trator pessoal e aí e aí e aí e aí e aí e vai para coleção do boiadeiro gamer mesmo isso aqui não fica fora não eu só fã de volta que você sabe Fã demais de Valtra Pra mim se a FES tivesse só Valtra É o que eu queria, muito bom Parabéns, tá? Parabéns aí, Emerson Dentinho, vai o braço do boiadeiro aí E qualquer hora aí se vier Como a gente trocar uma ideia, tamo junto sempre, cara Parabéns aí pro seu trabalho no farm E que Deus continue Te abençoando aí, tamo junto sempre Olha o pequenininho da Grimods Bora lá ver ele por dentro Olha lá Olha lá Gente, também eu fiquei fã desse tratorzinho Porque ele é muito realista Pra quem nunca trabalhou nesse tratorzinho Não sei se vocês conhecem bem Mas aqui tá tudo original, gente As lavancas, o adesivo lateral ali Aqui do lado, aqui As lavancas do comando traseiro Aqui tem uma caixinha de ferramenta Na lateral Que é o dual torquezinho dele ali no canto Então, é um tratorzinho que ficou Bastante realista Olha o efeito da lavanca de câmbio Que é o das marchas Ficou muito realista também, olha Top, mas top mesmo Colocar ele aqui Pessoal Espero que vocês tenham gostado Esse foi o vídeo de hoje Lembrando que Já saiu um vídeo agora de manhã E mais tarde sai mais um aí Ok? Então Vamos que vamos Fiquem com Deus E até a próxima Fui! Fui!